Candidato Presidente da República, na entolo, se apoia o Ramos Horta, o Enjira Tribunal de Recursos decreta a eleição da segunda volta. Candidato Presidente da República, na en-hat, mas declara a ONU na minha prontidão, a tua força, José Ramos Horta, o Enjira Tribunal de Recursos decreta a eleição da segunda volta. Hermes Barros de Araújo, Simona Comunicação, o candidato mais votado em eleição da primeira volta, onde garante vitória o Ruzi José Ramos Horta, a tua apoia ao governo, onde hala o desenvolvimento. Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático, PUDD, que apoia o candidato Martino Guzmão Mós, declara a tu suportar a Ramos Horta e a eleição do irmão. A estrutura tuas partidão, PUDD, no time nasional, o país, A Receita Ramos Horta, o País Mós, o João, o povo, o Estado, o Heita, o povo, o Himacal, o Estado, o povo, 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 em tempo, O sissor em selo, o candidato Mariano Assanami Sabino Mós, a surmá-lo o Ramo Zorta, mas também Assanami rejeita a declaração da média. Secretário-Geral do Partido Democrático Antônio da Concessão, prometeu que, na terça-feira, atumobilize o recurso do partido, o apoio José Ramo Zorta. Antes, o Partido Democrático Republicano Timorense, PDRT, o candidato Anacleto Bento Mós, a surmá-lo o José Ramo Zorta, o de analisar a possibilidade de ir à segunda volta. E em início de semana, o candidato mais votado José Ramo Zorta, o equivalente ao porcento Ratnulo Resinen, declarou na atosimo força política, o apoio em sua segunda volta. Júlio de Jesus, RTTL.